Influenciadores digitais com milhares de seguidores, como Deolane Bezerra. A publicidade de uma vida luxuosa, segundo os especialistas em marketing, pode levar à venda de que tudo isso pode ser possível com jogos online. Muitos desses influenciadores entram em uma conta demo, que faz, ou seja, uma demonstração de como se aposta. E claro, nessa conta demo eles vão apostar e vão ganhar. Então eles mostram um processo, por exemplo, já vários influenciadores que fizeram vídeos, olha só como aposta, eu apostei em X valor e ganhei outro valor, e isso encanta as pessoas. Porque imagine só, alguém que está em alguma dificuldade financeira e quer ganhar mais, obviamente, ele acredita que aquele valor que ele apostar vai dar certo e ele acaba apostando tudo isso. Isso causa vários prejuízos. O apelo do uso de imagem de um artista famoso, como Gustavo Lima, por exemplo, também faz parte das estratégias de marketing para conquistar o público das apostas online. Existem plataformas que não existem nem propriedade no Brasil, elas estão em outro lado do mundo, e muitas vezes quando o cliente, vamos dizer assim, ele vai reclamar de um prêmio que não recebeu, ele não consegue reclamar porque não existe nenhum representante legal no Brasil, e o processo é extremamente burocrático. Os jogos online ganharam mercado nos últimos dois anos e se tornaram alvo de investigação da polícia. O assunto ganhou proporção maior depois da operação que prendeu a influenciadora Deolane Bezerra. Os influenciadores serem garotos propagandas não configuram crime algum. O crime de lavar dinheiro, ele se dá com a ocultação e com a dissimulação de valores, ou seja, eles pegam uma empresa lícita com CNPJ ativo na junta comercial totalmente idônea e recebe valores provenientes de origem ilícita. E ao sair, esse dinheiro vai sair de forma totalmente lícita. Em 2023, o Brasil ficou entre os principais países que mais consumiram apostas online no mundo. Algumas empresas de pesquisas do setor colocam ele em primeiro lugar do ranking, à frente de lugares como os Estados Unidos e também a Inglaterra. Os consultórios psicológicos hoje estão lotados de pessoas com problemas com jogos. Intervenções de natureza psicológica e, em muitos casos, também de natureza psiquiátrica são necessárias porque a pessoa, como disse, desorganiza toda a sua vida.